Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Norbert Elias e o Zygmunt Bauman, continuando ali as nossas aulas sobre sociologia na construção da modernidade. Primeiro, só retomando um pouco o que a gente falou na última aula, eu comentei um pouco com vocês sobre o período pós-segunda guerra mundial e como isso impactou profundamente a sociedade a partir da publicação de duas obras. Eu usei essas duas obras como espelho desse impacto da Segunda Guerra Mundial, que foram o Entre Quatro Paredes, do Jean Paul Sartre, e o Esperando Godot, do Samuel Beckett. E aí falei para vocês que isso implicava, portanto, a busca de novos temas de interpretação da sociologia, que a sociologia precisava se reinventar devido ao sentimento de latência e uma espécie de desconfiança em relação aos antigos valores científicos, aos antigos paradigmas estabelecidos pelas sociedades pretépticas. A ideia de que não era mais possível confiar no passado e também ameaçador imaginar o que poderíamos fazer no futuro. O trauma em relação ao passado e a desconfiança em relação ao futuro faz com que a sociedade fique nesse estado de marasmo, e o Samuel Beckett também descreveu o Esperando Godot. A busca, então, pela expansão e abertura de novos campos de pesquisa é o que vai conduzir a sociologia a partir daí. O que vai levar, portanto, a aproximação entre sociologia e psicologia, o desenvolvimento de uma psicologia social, que hoje ganha cada vez mais força a partir das necessidades empresariais, e o aparecimento das questões minoritárias, principalmente sob a influência da Escola de Frankfurt, que a gente vai ver um pouco mais adiante. E aí eu falei para vocês, no texto do Freud, especificamente, o mal-estado de civilização, como existe, portanto, o princípio do prazer e o princípio de realidade, e que o conflito entre o princípio do prazer e o princípio de realidade levaria o indivíduo a estabelecer um real insuportável, e que esse real insuportável se manifestaria na forma de castração e recalco. Que, portanto, o desaguar desse real insuportável seria o aumento e ampliação das doenças mentais, ou dos sintomas mentais. A sociedade de consumo, portanto, na visão do Freud, ampliaria o desejo pelos objetos de consumo, mas não ampliaria o acesso aos mesmos objetos, o que significaria, portanto, o aumento do real insuportável. Cada vez que você deseja mais os objetos, e aí, por não consegui-los, você se frustra. A crítica à civilização, portanto, que o Freud faz, é de que ela é produtora dessas restrições aos desejos. Portanto, ela aumenta a quantidade de desejos, mas não aumentando o acesso a eles, o resultado é o aumento do real insuportável. E que, portanto, isso se manifestaria em sintomas como as neuroses obsessivas e as histerias. E esse pequeno final para vocês, um último sintoma que é a psicose. Então, a neurose obsessiva, um comportamento padrão, um sintoma psíquico, propriamente dito, enquanto a histeria seria um sintoma físico dessas nossas frustrações. Enquanto isso, a psicose é uma clivagem em relação à realidade. O sujeito vê coisas que não existem, ouve coisas que não existem. Esse é o resumo da nossa última aula. E eu preciso retomar essa última aula para poder falar para vocês do Norbert Elias, um livro específico dele chamado O Processo Civilizador. Ele escreve três livros que são relevantes para a gente falar nessa aula, que são os dois volumes do Processo Civilizador, Descreve o Processo Civilizador em dois volumes. E escreve também A Sociedade de Corte, que é um outro texto bastante interessante, como ele vai analisar o comportamento dessa sociedade do antigo regime e os padrões de comportamento da sociedade como uma espécie de sintoma da sua época. Uma forma de reforçar o poder da nobreza. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer no Processo Civilizador é retomar o conceito de cultura. Cultura como civilização. Ou seja, o espaço pronto no qual o indivíduo se encaixa. Quando eu digo que alguém é civilizado, eu estou dizendo que, de certo modo, eu tenho, em relação a ele, a capacidade de predizer o seu comportamento. Eu não chamo ninguém de civilizado que eu não possa saber como ele vai se comportar. E isso me garante, portanto, dizer, ao sair num mundo civilizado, que eu sei como os outros irão agir. Resultado, eu sinto segurança ao sair na rua porque tenho a impressão, muitas vezes, de que as pessoas agirão como eu ajo, porque, afinal de contas, somos todos civilizados. Vivemos numa mesma sociedade civilizada. Portanto, eu saí na rua e não sinto medo, porque, afinal de contas, o outro é um outro eu. O outro agirá como eu. O outro será um eu externo a mim. A transmissão inconsciente desse processo é um dos objetos de análise do Norbert Elias. Como chegamos a essa padronização de comportamento? O que nos levou a sermos a sociedade civilizada que se diz civilizada? O que nos levou a ter esse padrão de encaixe cultural? O que faz com que nós agimos da forma como agimos? A civilização implica proximidade, padrão de comportamento, previsibilidade e igualdade nas formas de agir. Aparecer nessa sociedade é, portanto, mais importante do que ser. Quando eu saio na rua, eu preciso ter a impressão de que aquelas pessoas que convivem comigo pensam razoadamente semelhantes a mim. Isso se torna cada vez mais difícil, por exemplo, no Brasil contemporâneo, aonde o acirramento do comportamento político faz com que cada vez mais ambas as massas sejam imprevisíveis pelos seus opostos. Eu não sei, portanto, como a direita vai agir e a direita não sabe como a esquerda agirá. Isso torna uma sociedade, isso cria na sociedade um medo em relação ao outro. E o medo é fonte óbvia de hostilidade, de violência entre as partes. Retomar a civilização seria retomar o comportamento padrão. Percebam como se encaixa em questões minoritárias e como, de certo modo, a ala progressista que defende essas questões, como, por exemplo, os direitos LGBT ou a maior inserção dos negros no mercado de trabalho, mesmo a partir do regime de cotas, se contrapõe a uma visão civilizatória não proposta pelo autor, mas descrita por ele. Como as questões minoritárias se encaixam nesse contexto específico. Ora, civilizadamente, ou seja, de acordo com o padrão estabelecido pela nossa sociedade, ao longo de toda uma história que envolveu anos e anos de escravidão, envolveu anos e anos de repressão sexual e por aí vai, e que hoje ainda envolve bastante preconceito em relação a essas minorias. A sociedade foi construindo um modelo civilizatório no qual a profissão desempenhada por pessoas negras são ligadas a profissões mais subalternas, se assim podemos dizer. portanto, é quase incompreensível para algumas pessoas, principalmente as mais velhas, que estavam mais acostumadas a esse modelo civilizatório e que, portanto, estavam mais... e que hoje, então, compreendem menos as mudanças sociais, chegar, por exemplo, em um hospital e o chefe do hospital ser uma pessoa negra. da mesma forma, era bastante seguro para a sociedade de uma determinada época, sociedade de um determinado período, sair à rua e imaginar que só encontrariam casais formados por homens e mulheres e que os afetos sexuais públicos só seriam encontrados na mistura desses dois gêneros. Óbvio, hoje saímos às ruas e podemos encontrar, apesar de em menor quantidade e, óbvio, numa relação de repressão ainda, maior do que os casais heterossexuais, casais homossexuais, manifestando seu afeto um ao outro. E, até hoje, parece estranho a algumas pessoas que esse afeto aconteça. Talvez os mais jovens eles consigam se acostumar mais com essa imprevisibilidade. Se a civilização que foi formada no Brasil a partir da égide preconceituosa, racista e por aí vai, fez com que fosse seguro ao dito cidadão de bem sair às ruas e enxergar o que estava acontecendo, ter a previsibilidade, a capacidade preditória, de imaginar que, de forma alguma, encontraria um casal homossexual ficando ou se beijando no meio da rua, hoje em dia isso é menos previsível. E a falta de previsibilidade, como eu disse, traz o medo por parte dessas pessoas que cresceram nesse modelo civilizatório que vai sendo posto a pique pelo crescimento dos movimentos minoritários. Ora, os movimentos minoritários, portanto, eles têm uma característica importante, que é de corroer as bases dessa civilização como padrão comportamental. Ou seja, a crise de um antigo modelo se baseia lá desde a formação dos Estados Nacionais e que vai se consolidando até o meio do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. O crescimento das questões minoritárias vai justamente se contrapor a esse modelo civilizatório que, diga-se de passagem, teve como resultado processos como a eugenia e a perseguição em relação a homossexuais. Bom, fiz esse pequeno panorama só para a gente entender o que o Norbert Elias vai tratar como esse modelo civilizatório. Ou seja, uma espécie de hastes do quebra-cabeça para que possamos encaixar as peças. Sabemos, portanto, aonde está e como essas peças se encaixam. Isso nos dá segurança, mas também faz com que nós literalmente apaguemos da nossa existência outras pessoas que são, portanto, diferentes de nós. É como sair às ruas dizendo coisas do tipo não, tudo bem, eu não sou uma pessoa super aberta, não vejo problema algum na sexualidade dos outros, defendo que os casais homossexuais possam se casar e por aí vai, mas, bom, eles não precisam fazer isso na minha frente, não é mesmo? Ora, quando eu digo uma coisa dessa, eu estou manifestando grande intolerância em relação aos casais homossexuais e, claro, estou colocando para eles um lugar afastado dentro dessa gramática do visível, ou seja, eles podem fazer o que quiserem desde que não sejam vistos, eles podem fazer o que quiserem desde que não me incomodem, desde que não me afetem. Em última instância, o que eu estou dizendo é eles podem fazer o que quiserem desde que não existam. Da mesma forma, os questionamentos em relação às pessoas negras, a posição que elas ocupam na sociedade, a forma como elas devem agir. E, portanto, essa contraposição entre a cultura civilizatória que Norbert Elias está descrevendo lá no texto dele, ele vai parar no século XVIII, mas, claro, esse modelo civilizatório vai permanecer de certo modo até o século XX. E aí, a gente contrapõe esse modelo civilizatório às ideias minoritárias. Bom, o Norbert Elias vai ser fortemente influenciado pela psicanálise, tendo como objeto, portanto, compreender o que podemos chamar de uma psicogênese da civilização. Ou seja, quais são as bases psicológicas que levaram a sociedade a formar-se enquanto civilização? De certo modo, aquela segurança, segurança garantida pela ideia de padronização de comportamento, de reconhecer no outro um outro eu. Em última instância, de dar no outro aquilo que não me pertence. o Estado evoluiu do monopólio, portanto, dessa violência legítima, que é a proposta do Weber, por exemplo, para o modelo de cultura, de civilité, baseado no medo. O medo do outro. Mas esse outro é externo à minha civilização. Porque, quando eu digo civilização, eu digo que o outro civilizado é um outro eu. porém, o outro incivilizado, muito provavelmente de um outro país, muito provavelmente de um outro grupo, muito provavelmente de uma outra sociedade, é, de fato, um outro que me causa medo, porque não é um outro eu. É diferente de mim e, portanto, bárbaro ou incivilizado. Isso causa medo nas pessoas e o medo é um estopim da violência. O medo, a vergonha, a delicadeza modelam o mecanismo civilizatório ou civilizacional através do superego que media as relações entre consciente e inconsciente. É uma das propostas do Norbert Elias. Ou seja, o superego é uma espécie de visão que a sociedade impõe a nós. Como nós percebemos a visão do outro. Sendo assim, o superego pode nos castrar, pode nos diminuir. Ele pode nos delimitar. Ele pode dizer para nós até onde podemos chegar. E os sintomas dessa, desses mecanismos civilizacionais que é controlado por esse superego vai ser, portanto, vão ser, portanto, o medo, a vergonha e a delicadeza. Dizer, por exemplo, não vá a tal festa porque lá é perigoso é uma forma de castrar o nosso desejo. O medo que temos de ir a tal lugar é uma forma de castrar o nosso desejo. A vergonha que temos de que os outros nos observem e nos achem estranhos é também uma forma de castração. e a delicadeza que nos é exigida por toda a sociedade e, portanto, enxergo com maus olhos uma mulher que senta de pernas abertas ou um homem que arrota quando está sentado à mesa. Isso tudo são formas de controle civilizacionais. É nisso que o Norbert Elias vai se apegar. Portanto, a polidez é uma forma de controle social mais eficaz do que a rispidez. Ensinar às outras pessoas desde ter idade o que é certo o que é errado como agir na mesa do que ter medo do que ter vergonha é uma forma mais eficaz do que tentar um processo de violência correcional em relação a elas. É a ideia de uma prisão que ensina que recoloca ou reconduz o sujeito à sociedade. O papel da prisão muda, portanto, sobre essa perspectiva. Se antes a prisão tinha esse papel ríspido de punir o crime que era, portanto, uma infração não apenas contra o Estado mas contra o desejo do rei, agora, na visão mais contemporânea, a proposta da prisão é reconduzir do sujeito ao ideal civilizatório que por algum motivo e escapou, seja por uma raiva incontida, seja por um desejo incontido. Portanto, o ideal prisional passa a ser o ideal da polidez, eu ensino o sujeito a se comportar. Aos poucos, na medida que eu vou ensinando para esse sujeito e corrigindo o seu comportamento, não apenas para o preso mas também para as crianças nas escolas ou na família, no seio familiar, o que acontece é um processo de autocensura. Se quisermos, basicamente, as sucessivas castrações sofridas pelo pequeno indivíduo ou posteriormente pelo sujeito aprisionado, levam esses sujeitos a, no final das contas, eles internalizarem esses sentimentos castrativos no sentido de recalcá-los. Portanto, de aprenderem e promoverem sobre si esse modelo de autocensura. Ou seja, eu nem faço algo porque eu sei que aquilo é errado. Eu nem faço algo porque sei que a sociedade me julgará por isso. E eu vivo num constante medo de que descubram meus verdadeiros desejos. isso acontece muito em relações fetichistas, isso acontece muito em desejos em relação à violência, isso acontece bastante em relação a posturas políticas, por exemplo, dentro de um determinado grupo, por exemplo, o grupo da esquerda, da esquerda brasileira, por exemplo, aonde a regra geral é a defesa do direito da mulher em fazer o aborto, caso uma pessoa não concorde com esse direito, obviamente ela sente um medo interno de manifestar essa discordância porque entende que ao manifestá-la aquele grupo pode instantaneamente rejeitá-la. Os constantes ataques de cancelamento que a gente vê, os constantes processos de cancelamento que a gente vê na internet atualmente é uma forma de observarmos bastante claramente essa autocensura ou a necessidade dessa autocensura ao nos empadrarmos em um determinado grupo. Então é bem interessante ver como o Norman de Elias vai dialogando e que hoje em dia ainda é interessante entender a sociedade contemporânea a partir de uma leitura do Norman de Elias. Continuando então, o que ele vai tomar por objeto para compreender essa ideia de uma civilização de padrões de comportamento, estabelecimento de padrões de comportamento. Ele vai analisar manuais de bons comportamentos que vão desde o século XIII até o século XVIII. Literalmente ele analisa manuais de etiqueta, manuais de bom tom, que significa objetivamente a análise de manuais de comportamento à mesa. e com isso ele consegue enxergar de forma bem interessante algumas mudanças. Olha só. No século XIII, como os manuais diziam, abre aspas, os que se levantam e fungam repugnantemente sobre os pratos, como se fossem suínos, pertencem à classe dos animais de campo. A metáfora do animal que significa, portanto, evocar uma oposição entre natureza e cultura. As pessoas cultas não são, portanto, animalescas, não se comportam como animais. As pessoas que passaram por esse processo cultural, esse processo civilizacional, abandonaram o comportamento animal. E aquelas que fungam diante do prato, sobre o prato, se comportam, portanto, como suínos, ou seja, como animais e não como pessoas civilizadas. Outra citação. E é mais decoroso coçar-se assim do que sujar a mão. Os presentes notam quem se comporta dessa maneira. E aí, a ideia de vigilância dos outros, como o nosso comportamento é a todo momento vigiado pelo outro, instado pelo outro, questionado pelo outro, observado pelo outro, e que, portanto, há uma vigilância civilizatória e que, se nós nos comportarmos mal, a própria civilização dará conta de nos corrigir. O comportamento dos outros modela o comportamento individual. A civilização homogeneiza as nossas ações através da vergonha em relação aos comportamentos adversos. caso nós façamos uma atitude diante da mesa ou sentados à mesa que contraria o pensamento coletivo, o resultado seria uma agressão a esse pensamento e que, portanto, uma visão taxativa por parte dos demais participantes do jantar. Resultado, a vergonha como elemento fundamental para padronizar as nossas ações. Outra citação é não babes quando não babes quanto bebes, quando bebes. Porque isso é um hábito vergonhoso. Então, a ideia da vergonha novamente colocada. E a gente pode comparar com o século XVIII, que é o que o Norbert Elis vai fazer. O Norbert Elis vai dizer não conserves, ele está citando um outro manual de comportamento. Não conserve sempre a faca na mão, como fazem os tamponeses, mas pegue-a apenas quando dela precisar. Uma citação bastante interessante. Porque, afinal de contas, se no século XIII a comparação era entre a cultura e o comportamento dos animais, entre o processo civilizatório e o homem em relação ao processo animalesco da natureza, agora aparece um elemento novo, os camponeses. E, portanto, o que se demonstra é uma oposição entre nobreza e servidão. A divisão dos estamentos sociais, portanto, primeiro, segundo e terceiro estado, e o comportamento, e os camponeses não são, portanto, cultos. E aqui vocês podem lembrar daquele paradoxo cultural de que a palavra cultura surge como o cultivo da terra, mas que as pessoas consideradas cultas não eram aquelas que cultivavam a terra, mas que se dedicavam a buscar novos conhecimentos que cultivavam a mente. Mas, então, os camponeses são tidos como incultos. enquanto os nobres são tidos como civilizados. Portanto, o comportamento manual de bom tom do século XVIII ensina o nobre não a escapar do comportamento natural, mas a escapar do comportamento camponesse. É bem interessante mostrar como essa divisão comportamental vai estabelecer também essas relações de clivagem entre estamentos sociais. os nobres agem assim enquanto os camponeses agem assados. Bom, aqui uma longa citação só para a gente fechar o pensamento do Norman de Elias para poder falar um pouco do Bauman ainda, que é o seguinte, ele vai dizer assim, é muito claro que esse trato de boas maneiras tem precisamente a função de cultivar sentimentos de vergonha, ou seja, todo esse estabelecimento das relações de boa maneira cultivam no indivíduo esse sentimento de vergonha, que é óbvio, força motriz do padrão de comportamento civilizado. A referência à onipresença de anjos usada para justificar o controle de impulsos aos quais a criança está acostumada é bem característico, ou seja, dizer, por exemplo, Deus está vendo, independente se tem a sociedade te vigiando, você é sempre vigiado, mesmo que esteja sozinho, porque sozinho nunca estará, porque Deus olha por você. E essa é uma característica que causa a criança repulsa e vergonha mesmo sozinho, implementando nelas esse mecanismo de autocensura, ou reforçando nelas esse mecanismo de autocensura. A maneira como a ansiedade é despertada nos jovens a fim de forçá-los a reprimir o prazer de acordo com o padrão de conduta social muda para a passagem dos séculos. Então, ao longo dos séculos, cada vez mais essas cordas vão se apertando, vão se aprimorando e coisas mais delicadas passam a ser vergonhosas. Elementos mais delicados que antes passariam sem percepção, porque o comportamento era muito mais grosseiro, quando esse comportamento vai se padronizando, é preciso encontrar novas falhas, mas já que o comportamento é cada vez mais padrão, é preciso encontrar falhas menores, refinar esse mecanismo de controle, refinar a vigilância para ampliar com isso a vergonha. Aqui, algum tempo depois, a restrição autoimposta, ou seja, autocensura, juntamente com o medo, a vergonha e a recusa de cometer qualquer infração, frequentemente aparece, pelo menos na classe alta, lembrando lá do século XVIII, falando que o comportamento bárbaro, comportamento incivilizado, é o comportamento camponês, então, pelo menos na classe alta, na sociedade aristocrata de corte, como vergonha e medo e outras pessoas, a outras pessoas. Portanto, que a gente tenha uma construção delicada que vai se modelando ao longo dos anos, vai se aprimorando e se refinando ao longo dos anos, de um mecanismo de controle que faz com que o sujeito tenha vergonha e medo e com isso desperte nele o sentimento de auto-censura. Aqui, eu trouxe para vocês uma indicação de série que eu acho que vale bem a pena para vocês observarem todo esse padrão de comportamento. Dalton Abley é uma série bem interessante, salvo engano, tem ela toda na Amazon Prime, ou na Amazon Prime ou na Netflix. Mas vocês deem uma olhada. E ela vale bem a pena de assistir porque a gente consegue ver toda essa sociedade de corte acontecendo. Eu me lembro um episódio da série que é bem interessante, essa senhora que está aqui no centro, na parte de cima, é claro, na parte de cima está a nobreza, na parte de baixo está o serviçais. então essa senhora aqui do centro que está na parte da nobreza, ela é mãe desse cara que está totalmente no centro da imagem. E aí ele vai ter um jantar na casa dele e tal, e aí a senhora vê que ele não está de fraco, ele só está de terra. E ela diz, não, mas espera aí, você vai jantar de terra, do tipo, você está jantando com animais, você não vai colocar o fraco? Ou seja, é bem interessante ver a quantidade de restrições que são impostas a essas pessoas e a vergonha que elas passam quando as coisas parecem sair do controle. A luta constante dessa família para tentar manter aquilo que eles entendem como civilizado e manter o padrão de vida é absolutamente delicioso de observar na série a partir da leitura do Norbert Elias. Então eu indico que assistam um, dois, três episódios e se gostarem continue assistindo. Vale bem a pena. Galerinha, então agora a gente vai falar do Bauman. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. O Bauman ele vai ficar bem pop atualmente. Tem muita gente que gosta de usar os textos do Bauman. Eu não sou um cara que gosta tanto do Bauman, do pensamento dele, porque para mim ele meio que escora nas pessoas, perdão, nas pessoas não, ele escora no seu próprio pensamento. Ele cria a ideia de oposição entre modernidade líquida e modernidade sólida e vai se escorando nisso. Então ele publica modernidade líquida, depois ele vai publicar segurança líquida, o amor líquido, violência líquida e por aí vai. Ele publica uma série de liquidezes, mas para mim ele só pegou o mesmo modelo e replicou usando com outros conceitos. Como se eu pegasse uma mesma base e só fosse trocando um dos elementos. Por isso que de certo modo eu não gosto tanto do pensamento dele. Mas bom, primeiro ele vai fazer essa diferença entre modernidade líquida e modernidade sólida. Na modernidade sólida é aquela que mantém a sua forma. Ela é resistente a tensões. Enquanto isso, a modernidade líquida sofre bastante com qualquer tipo de mudança. Ela sumerge em relação às tensões. Ela muda por qualquer tensão. basta realmente que vocês imaginem que as convicções de uma sociedade, o modelo de uma determinada sociedade, o modelo civilizacional de uma determinada sociedade, é conduzido quase que exclusivamente por essa dicotomia entre o solo e o líquido. E que, portanto, a sociedade sólida não se deforma, uma pedra não se deforma. Agora, a sociedade líquida ela se conforma às coisas. Qualquer coisa que toca nela faz com que ela mude de modelo. Portanto, a sociedade sólida é uma sociedade pautada pela estabilidade enquanto a sociedade líquida é pautada pela fluidez. Ora, o que seria uma sociedade pautada pela estabilidade? Pode ser em relação à estabilidade familiar, por exemplo, a definição de família. família como homem, mulher e os filhos e por aí vai. Enquanto a humanidade líquida traz um novo elemento que é a fluidez. Em grande medida, essas figuras, esse modelo familiar vai sendo aos poucos alterado. Esse modelo familiar vai sendo cada vez mais fluido, cada vez menos seguro do ponto de vista da sua previsibilidade não do ponto de vista da sua eficácia, mas do ponto de vista da sua previsibilidade. Então, a modernidade líquida vai ser fluida. A modernidade sólida é um sólido, ignora, portanto, completamente o tempo. É como se as coisas na modernidade sólida fossem sólidas para sempre. Elas são assim e vão permanecer assim. é um ambiente extremamente conservador da sociedade. Uma pedra pode, no máximo, portanto, criar limo, mas ela permanecerá uma pedra independente do tempo que se passe. Ela poderia passar mil anos com o mesmo formato. Ou seja, a modernidade sólida não se altera facilmente com o passar do tempo. Enquanto isso, a modernidade líquida não se fixa no espaço. A água no interior de uma garrafa, por exemplo, se amolda àquela garrafa. Ou seja, se eu pegar uma garrafa de água normal que vocês têm e derramar o conteúdo dessa garrafa em um copo, o formato da água adquire quase que imediatamente o formato do copo. Enquanto isso, se você tentar pegar uma pedra e colocar dentro de um copo, é mais fácil que você quebre o copo. No final de contas, esse modelo dentro da modernidade líquida ele é altamente fluido. Portanto, ele se modela a qualquer necessidade. Então, a modernidade líquida não se fixa no espaço e nem se prende no tempo. Ela evapora, ela muda com o passar do tempo. Quase que ela muda junto com o tempo. sendo que o que é certo hoje pode não ser certo amanhã, o que é seguro hoje pode não ser seguro amanhã. Pinturas. Então, a sociedade moderna, a sociedade sólida, significaria pinturas em quadros, por exemplo. Enquanto a sociedade líquida significaria a fotografia instantânea e a sujeita sempre ao Photoshop. A falta de confiabilidade da... Isso, você poderia acrescentar hoje os filtros de Instagram. De Instagram. Porque, afinal de contas, vocês mudam quase que completamente o formato de uma foto, o modelo de uma foto a partir da sua edição antes de publicá-la. Vocês podem literalmente publicar a mesma foto preto e branco, colorida ou com fundo de verão a depender da sua vontade e do seu acesso a esses aplicativos. A sua capacidade de mexer nesses aplicativos. Portanto, a fotografia instantânea é sujeita a essas mudanças. Ela pode ser altamente replicada e ela é rápida de ser feita e de ser reproduzida. E, claro, ela é facilmente esquecida. Enquanto a pintura se mantém geralmente na parede da casa, a fotografia instantânea, quando vocês vão, por exemplo, em um show ou alguma coisa do tipo, quando vocês tiram essas fotografias, quase nunca vocês as revelam para guardá-las em um lugar visível. Elas estão sempre no celular de vocês ou na câmera de vocês, compartilhadas nas redes sociais de vocês. mas muito raramente vocês voltam a elas para poder revê-las. Talvez um dos maiores exemplos disso seja o Stories do Instagram, que também ele se apaga depois de 24 horas. Eu sei que dá para você salvar os Stories, mas a regra geral é que ele se apague em 24 horas. Eu não sou tão velho bastante para não saber que você pode salvar os Stories. Não é o que eu tenho aprendido semana passada, mas eu sei. Mas então, ele se apaga depois de 24 horas. É a regra geral que isso acontece. Ou seja, as coisas são passageiras, fugir dias, e retomá-las é um pouco mais complicado do que o costumeiro para a modernidade sólida. Bom, a modernidade sólida tem sociedades complexas, geralmente formação do Estado Nacional, esse tipo de coisa. O mal-estar da civilização, que eu trabalhei com vocês na última aula, o crescimento desse real insuportável, se torna tão rígida, a sociedade é tão rígida, tem regras tão claras que impedem sua própria renovação. Ou seja, a sociedade não consegue se reproduzir porque se trava nela mesma. A sociedade líquida não consegue definir sua própria forma e suas próprias estruturas, pois todas derramam-se antes mesmo de estabilizarem-se. Ora, o que significa isso? Um abandono quase que total do tempo presente. A vida no mundo líquido é uma vida na expectativa. Portanto, uma vida no futuro presente, ou seja, naquilo que nós esperamos que vai acontecer. Vocês publicam uma foto no Instagram ou no Facebook e passam mais tempo esperando que essa foto receba um número de curtidas ou esperando os comentários das pessoas do que realmente apreciando a beleza da foto ou que realmente analisando o conteúdo do comentário. é uma vida na sua expectativa que tão logo aconteça e se torne portanto presente já não faz mais sentido porque uma nova expectativa virá, um novo comentário aparecerá, uma nova curtida surgirá. Resultado, a vivência na modernidade líquida é uma vivência no futuro e um abandono constante do presente que é cada dia mais insuportável. talvez esse seja o elemento em comum entre modernidade sólida e modernidade líquida, o crescimento de um real insuportável. O real insuportável da modernidade sólida se dá pelo fato de ter regras absolutamente rígidas enquanto na modernidade líquida o real insuportável parece devido da anomia, ou seja, a falta de regras sociais, a falta de expectativa social. Bom, se vocês quiserem uma metáfora bastante clara, uma anedota bastante clara para vocês verem a diferença entre modernidade sólida e modernidade líquida, basta vocês imaginarem que eu pego, por exemplo, uma bola de boliche e jogo no chão aqui de casa. O chão da minha casa não é feito de taco, ele é feito de cerâmica. Então, você pega lá a bola de boliche e eu solto no chão aqui de casa. O chão da minha casa é sólido, portanto, a modernidade é sólida. A bola vai bater e vai quebrar parte daquele chão. Vai ser uma dificuldade muito grande para a bola quebrar aquele chão, porque ele é sólido, mas as marcas feitas no chão sólido demorarão muito para serem restauradas. agora. Imaginem a mesma situação, é claro, o estilhaçar dessa queda não vai atingir mais do que um metro. Agora, imaginem uma segunda situação onde eu pego a mesma bola de boliche e jogo na superfície plana de uma piscina cheia de água e representa obviamente a modernidade líquida. Um grande estrondo se dá, a água voa para todos os lados, molha as pessoas do lado de fora da piscina, estardalhaço da notícia que a água vazou informa a todos. Porém, 15 minutos depois daquele abalo gigantesco que pareceu colocar a pique qualquer forma de estabilidade daquela piscina se reestabiliza e a água se torna novamente cristalina. A água se torna novamente plana. Resultado, é como se aquilo nunca tivesse acontecido. E basta vocês observarem esse tipo de coisa, por exemplo, na internet de hoje em dia que discute praticamente a cada semana um tema novo que nos indigna, que nos deixa putos cada vez mais, que faz com que nós briguemos, que faz com que nós despertemos as maiores paixões, mas que obviamente na semana seguinte são sumariamente esquecidos porque um novo problema surgiu. Então, o estardalhaço da notícia é como a bola caindo na piscina. Vai água para todos os lados. Todo mundo discute e quer ter uma opinião sobre alguma coisa. Aquele determinado objeto torna-se meme ou aquela determinada fala torna-se o mais absurdo das falas. Mas uma ou duas semanas depois o caso parece inerte. Parece que aquilo nunca aconteceu e tudo passa. só mais um ponto aqui para vocês na continuação da tabela é que a modernidade sólida representaria o modelo panóptico do Foucault ou seja um modelo de vigilância constante controle do tempo do espaço do sujeito enquanto a modernidade líquida a gente vive uma ilusão de liberdade e de descontrole a ilusão de no final das contas uma individualidade que obviamente não é tão individual assim porque nos preocupamos muito com a visão que os outros fazem de nós a sociedade sólida é uma sociedade produtora portanto uma sociedade empresarial uma sociedade industrial que produz muitos objetos enquanto a modernidade líquida é uma sociedade consumidora que precisa justamente por esse consumo tornar o próprio consumidor um produto a ser vendado torna as pessoas um produto de consumo isso é muito interessante quando a gente vê por exemplo o papel dos digital influencers no instagram ou no twitter ou em qualquer outra rede social que vocês frequentem ser portanto um consumidor que pode dar a opinião sobre o seu produto para várias sobre o seu consumo perdão para várias outras pessoas e com isso influenciá-las a seguir a sua página ou comprar o seu produto torna-se isso também um produto a ser vendido primeiro na forma de parcerias de trocas algo como uma pizzaria te manda três ou quatro pizzas para você dar a sua opinião e você ganhou as pizzas e eles ganharam os inscritos seja na página ou os novos pedidos para os influenciadores com mais seguidores isso torna realmente profissão lucrativa aonde você não trabalha mais por permuta mas trabalha de acordo com o valor de cada postagem portanto você enquanto consumidor se torna também produto um produto a ser comprado pela empresa por último uma metáfora que não é minha era um professor que participou de um podcast que eu gosto bastante tem aqui no youtube e eu vou deixar o link no final do vídeo para caso vocês queiram assistir o podcast sobre Balma que é a metáfora do senhor dos anéis a modernidade sólida é como o senhor dos anéis nós temos absolutamente certeza de quais são os heróis do filme nós sabemos em absoluto que eles carregam um anel e que muito provavelmente a maioria chegará ao final do filme e que uma grande reviravolta não aparecerá porque se o Frodo não carregasse o anel bom a montanha da perdição teria vencido o saldo teria vencido agora a modernidade líquida não é tão estável quanto o senhor dos anéis a modernidade líquida é game of thrones que a todo momento vira o seu enredo que basta que nós confiemos que um determinado sujeito será a salvação de Westeros que o autor o mata no final da temporada desculpa pelo spoiler quem quiser pula esse finalzinho mas é o que acontece com o senhor Stark o Ned Stark que é o chefe da casa dos Stark que parece tudo certo daquele governo Westeros até que Joffrey complete a idade devida mas bom óbvio a ideia defendida pelo rei não se concretiza e o Ned Stark é morto ao final da primeira temporada aquele sujeito no qual nós depositamos toda essa confiança porque parecia um homem de fibra moral intocável é obviamente morto ao fim da temporada desestrutura todas as nossas esperanças resultado a segunda temporada faz com que nós comecemos quase que num vazio existencial essa é a modernidade líquida onde nada pode ser previsível onde tudo pode mudar com um estalar de dedos onde Ned Stark morre no final da primeira temporada certo galerinha eu vou deixar então o link pro pro podcast sobre sobre o Bauman quem se animar mais quem gostar mais das ideias dele pode assistir acho que é uma hora e pouco do podcast é bem interessante e claro com um professor que sabe muito mais do que eu entende muito melhor do que eu o pensamento do Bauman certo grande abraço pessoal até mais falou bom